Galera do Cultura da Ação, beleza? Então, vou falar pra vocês do Corra, né? Filme que estreou esse final de semana, né? Título em inglês Get Out, né? A estreia dele foi agora, só que esse filme já estreou há um tempo nos Estados Unidos, ou seja, se vocês não quiserem ir ao cinema, é só baixar na internet, eu não vou ficar divulgando os sites pra vocês aqui, né? Tem botão ché, né? Eu já falei com esses vídeos que eu gosto, né? Então, o filme já tá na internet pra baixar em qualidade, né? Tem como ver, mas é um filme bastante interessante de ir ao cinema, porque pela estética, pela história, pelo roteiro, enfim, é um filme muito bom, um filme que fez bastante sucesso, um filme que custou 4 milhões, assim, apenas, 4 milhões, quando a gente fala 4 milhões, esse cara, 4 milhões, mas 4 milhões é uma merreca pra filme nos Estados Unidos, entendeu? E na semana de estreia desse filme lá nos Estados Unidos, né, ele faturou 33 milhões, filme feito muito rápido, foi feito no Alabama em 28 dias, né? E vamos falar um pouquinho de quem fez e de quem tá no filme, né? A gente tem o Jordan Peele, o Jordan Peele é o primeiro filme dele, esse cara, ele fazia um sketch de comédia, que era da, 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 da... Como é que é o nome mesmo? Esqueci agora. É, Jordan Peele, não, Kian Peele, o tempo, Kian Peele, é. É, tipo, um programa de comédia americano, né? E... Mas ele já se caracterizava nesse programa de comédia dele por uma questão do humor ácido, uma abordagem muito interessante ao racismo, ao preconceito, entendeu? Dentro do trabalho que ele fazia na comédia, ele já era bastante inteligente, assim, e também utilizava coisas muito fantasiosas, já se utilizava de ficção científica, de... de ideias, assim, fantásticas dentro dos esquetes de comédia dele, né? É... Se destacou bastante, né? Mas esse é o primeiro filme dele, o Corra. Terror, né? Gênero terror, porque ele é comédia, faz comédia. Sim, é, é o primeiro... Não, mas é o primeiro filme, ele pode fazer outros gêneros, entendeu? Essencialmente. Esse é o primeiro filme que o cara faz. Ele só fazia a sériezinha de comédia, Apesar que ele também apareceu como um ator no Keanu, Cadê Meu Gato, É... No Modern Family, no Muppets, né? Cegonha. É, exatamente. No Cegonhas, ele já tinha um trabalhozinho de ator, mas dirigindo, dirigindo mesmo, ele só fazia o... O K&P, né? Que era esse esquete de comédia, que era ele, mas outro carinha, e eram umas histórias muito doidas, entendeu? Que eram histórias fantásticas, mas que abordavam essa questão do racismo e tudo mais. A gente tem o Daniel Kaluya, que tá entregando uma atuação muito boa nesse filme, entendeu? Ele é realmente um ator bem expressivo, assim, fisicamente, e até pelo texto dele é muito bacana, assim, questão do cara chorar, ele é regalos, realmente você vê que o cara tá assustado no filme. Ah, tá, é um filme de suspense, tá? Eu não colocaria muito como um filme de terror, eu colocaria ele como um suspense psicológico, né? Esse filme. Então, a gente tem o Daniel Kaluya, né? Que é o Chris Washington, né? Entregando uma atuação boa, ele vai estar no novo Pantera Negra, né? O filme da Marvel, do Pantera Negra, ele vai estar... Não sei, ele vai ser alguém lá de Wakanda, né? Ele fez Sincario, que Sincario é legal, Sincario ia fazer aquele policial, que o nego não contava nada pra ele, ele ficava curto na história, que queria ajudar a outra parceira dele, mas não consegue. Tava no Kikies, mas eu não lembro direito. Tava no chat, a sala negra. Skins, Skins era um trabalho legal, sobre preconceito também, sobre racismo. Tava no Doctor Who. Ah, tá, e o que todo mundo fala, todo mundo identifica ele, é que ele tá no segundo episódio de Black Mirror, né? Primeira temporada, né? Segundo episódio de Black Mirror, ele tá lá, que é o episódio das bicicletas, do reality show, né? Do The Voice, tipo um The Voice, e é um episódio muito legal, muito bacana, e tá sendo muito destacado por causa disso. Inclusive, tão chamando esse filme, dizem que esse filme parece um episódio de Black Mirror. Não, tudo bem, porque Black Mirror, todos os episódios são fantásticos, né? Assim, são tipo além da imaginação, né? Acontece coisas mirabolantes no final, coisas fantasiosas, entendeu? E realmente você se choca com o final. O final é sempre muito chocante, né? Realmente o filme parece, né? Daniel Caluia, tava no segundo episódio da primeira temporada de Black Mirror, é o que basicamente, todos os críticos estão falando, mas eu joguei um pouco das outras coisas que ele já fez aqui, e que ele vai fazer, o Pantera Negra, é o filme da Marvel, né? Bem legal. Já fez Doctor Who também, ele, né? A gente tem a Alison Williams, né? Que faz a Rose Armitage, né? Ela fez a Marie, né? Merlin. Merlin, é. É, Merlin. Na série Girls, né? Eu acho que é o primeiro filme também, que ela estreia, assim, primeiro longa que ela estreia, já apareceu em Simpsons, apareceu não, colocou a vozinha dela lá no Simpsons, e é isso. Bom, a gente tem uma galera mais antiga, trabalhando nesse elenco, a Catherine Keener, né? Que faz a Miss Armitage, né? Tava no Virgem de 40 Anos, fez Groots, né? Fez o Solista, fez o Mundo de Jack, ah, era a mãe do Percy Jackson, né? Pra galera que lembra do Percy Jackson, no Onde Vive os Monstros, ela era a mãe do Garotinho, também, é, a intérprete, é isso. Basicamente a carreira, a Feistelma Louise, né? Feistelma Louise também. A gente tem o Bradley Whitford, que é o Jim Armitage, o cara tá até irreconhecível, assim, por causa de maquiagem, barba e cabelo, assim. A gente tem o Caleb Laundrie, Caleb Laundrie Jones, né? Que faz Twin Peaks, fez Contrabando, fez o Banshee, né? No X-Men, Primeira Classe, tava no Último Exorcismo. A gente tem o La Kif Stethil, que faz o Andrew Logan King, né? cara, esse cara vai fazer o L em Death Note, né? É muito legal, quem não conhece Death Note, assiste, assim, um anime bem bacana, tava passando na Play TV, ele vai fazer o L, né? É uma caracterização estranha, porque o Death Note, os personagens são, basicamente, orientais e, e tal, aí vão colocar o negro pra fazer o L, mas, enfim, é aquela coisa, né? O Nick Fury ficou negro também, uma galera ficou, então, eu te aceito, né? Ele fez o Snowden, fez a vida de Miles Davis, fez o Straight Out to Captain, Que é o filme do NWA. Ah, ele era o Snoop Dogg, desse filme, Snoop Dogg, do novo, né? Quando ele conhece o Dre, e tal, que foi o Dr. Dre, que descobriu o Snoop Dogg, né? Então, ele faz o Snoop Dogg novo. e que a gente tem o Stephen Root, né? Que é o Jim, que faz o Jim Hudson, que faz um cara de arte lá. A gente tem o Lil Ray, acho que é o primeiro filme dele também, é um cara de comédia, né? Um cara de comédia, faz o Rod Williams, que é uma interpretação bem bacana nesse filme, assim, o personagem dele, ele realmente é engraçado, é o tom cômico da história, e é bem marcante o personagem dele. Bom, vamos falar um pouquinho da história, né? Pra vocês, desse filme, que, cara, é o seguinte, o garoto, ele é negro, namora uma menina, branquinha, tal, e ele é fotógrafo, um cara bem talentoso, o filme já começa com, mostrando na casa, não sei se vê na casa dele, ou na casa dela, mas tinha várias fotos, que ele tinha feito, e, e ele namora, a menina é branca, que ela fala assim, vamos encontrar meus pais, não sei o que, ah, tá, tudo bem, mamã, vamos encontrar seus pais, ele fica meio bolado, mamã, seus pais sabem que eu sou negro, não, mas eu vou contar pra eles, eles são liberais, tal, meus pais votaram no Obama, entendeu? Aquela coisa de, porque os Estados Unidos, cara, aqui no Brasil, a gente até tem, mas os Estados Unidos, eles têm um preconceito, muito forte, entendeu? Um preconceito, sabe, muito forte, preconceito velado, entendeu? A gente vê as pessoas falarem, não, mas eu votei no Obama, entendeu? Ah, eu tenho um amigo negro, ah, eu gosto de hip hop, entendeu? Mas os caras continuam sendo racistas, entendeu? E os Estados Unidos tem isso, tem isso em várias cidades, entendeu? Então, a menina fala, vai, vamos encontrar seus pais, ele, ah, meio relutante, tal, mas vai, né? Aí, passam na estrada, até a primeira cena de susto, assim, o jump scare, né? Assim, apesar que o filme não se utiliza muito disso, mas a gente tem, eles atropelam um cervo na estrada, né? Você toma aquele susto, aí ele vai olhar o bicho morto lá na estrada, aí ele tem lembrança, ele tem flashbacks na cabeça dele da mãe, que a mãe dele morreu quando ele era bem criança, assim, a mãe dele morreu atropelada, ele estava em casa vendo televisão, e ele, e ele tem um certo trauma, porque ele não, ele demorou para ligar, entendeu? Para saber onde estava a mãe dele, entendeu? E tem esse trauma, né? Então ele fica ali meio traumatizado, olhando para o bicho morto ali, nisso vai o policial, ele chama o policial, o policial perde a identidade dele, a garota fala, mas ele nem estava dirigindo, tudo mais, já começa a questão do preconceito por aí, entendeu? Aí ele, na verdade, bem tranquilo em relação a isso, fala, não, não, toma aqui uma identidade, deixa o cara fazer o trabalho dele e tal, e bom, segue a viagem, eles chegam lá na casa dos pais, recebem eles, aí ele já começa a ver as coisas meio estranhas ali, entendeu? Não em relação aos pais, esses pais recebem ele bem, mas tem dois empregados na casa que são negros, entendeu? Tem um tipo, um caseiro lá, e tem a cozinheira, a empregada, meio estranhos assim e tal, mas tudo bem, ele vai, aí ele começa a conhecer, o pai, na verdade, tipo, mostra uma aceitação pelo fato dele ser negro, mas ao mesmo tempo não mostra, começa a mostrar a casa para ele, mostra as fotos do, do pai dele, né, do avô da menina, que ele competiu em, nas Olimpíadas de, agora que eu não lembro, se é 35 ou 33, 35 ou 33, 35 não, 55 eu acho, é bom, eram as Olimpíadas que o Hitler, foram as Olimpíadas na Alemanha, né, e Jesse Owens, e Jesse Owens foi o grande medalhista, o avô, o pai dele, né, ele, ficou em segundo lugar, né, para o Jesse Owens, em várias competições lá, ficou em segundo lugar para o Jesse Owens, ele falou, não, pô, meu pai, foi, competiu junto com o Jesse Owens, ficou em segundo lugar e tal, nas eliminatórias e tal, foi corredor, era atleta, né, e começa a mostrar as coisas, isso é importante, até um pouquinho mais à frente, é, começa a mostrar a casa, aí ele está ali, aí ele vai olhar o cara que é caseiro, a mulher lá, ele acha eles dois meios estranhos, mas enfim, vai ter uma festa, né, eles dizem que é uma festa que é uma homenagem ao pai dele, né, ele é de família, de linhagem, é, da linhagem e tal, para receber as pessoas, aí chega uma galera lá na festa, e aí ele começa a ver mais estranho, as pessoas começam a olhar para ele de forma estranha, não de forma a tratar ele mal, mas chega ou não, olha só, você joga golfe, eu conheci o Tiger Woods, ah, ah, eu votei no Obama, como você é forte, é, a mulher fica pegando nele, como você é forte, ah, o negro está na moda, tal, aí ele fica ali, pô, meu irmão, caraca, aí ele encontra um cara negro, nessa festa, ele encontra um cara negro nessa festa, e vai lá cumprimentar ele, o cara está usando um chapéuzinho antigo, até o personagem do, eu falei dele, é o personagem do, é o último, do Lakeith Steffel, ele faz o Andrew Logan, inclusive a primeira cena do filme, é com esse cara, a primeira cena do filme, antes do que eu falei dele com a menina lá, a primeira cena do filme, é com ele, ele está caminhando na rua, está meio perdido, está falando no telefone, ele está para chegar, indo na casa de alguém, mas ele está meio perdido, nas ruas ali, e isso para um carro do lado dele, dá a volta, ele meio que se desvia o caminho, sai um cara de máscara, e buf, joga ele, desacorda ele, e joga ele dentro do carro, pô, acabou a cena, esse cara aparece, na verdade você, não consegue reconhecer muito, porque essa primeira cena, está escura, ele está com uma outra roupa, o cara tem barba, tem barba, tem quanto visual e tal, aí mais a frente, você vai ver ele na festa, e aí o cara vai lá cumprimentar ele, achei ele esquisito, aí ele resolve bater uma foto dele, porque ele olha, ele até conhece esse cara, resolve bater uma foto, quando ele bate uma foto, o flash faz o cara meio que, ficar estranho, e vai para cima dele, e fala, cara vai embora daqui, corre, vai embora, vai embora, vai embora, some daqui, vai embora, aí eles pegam ele, jogam a mão para dentro, a mulher, a mãe da garota trata, ela é psiquiatra, ela é psiquiatra, especializada em hipnose, o pai é neurocirurgião, o filho, o irmão da garota, é estudante de medicina, e aí começa aquela coisa, a menina afasta ele, do lado da festa, do nada eles começam a fazer um bingo, um bingo, tipo não é um bingo, aí ele manda a foto, para o melhor amigo dele, ele manda a foto, para o melhor amigo dele, ele manda a foto, para o melhor amigo dele, e ele reconhece, que era o cara da vizinhança, lá, aí ele é fulano de tal, que pegava fulano de tal, ele, caramba, mas como é que pode, esse cara, está aqui, está usando uma chansai de roupinha antiga, não sei o que, e está desaparecido na internet, e está desaparecido na internet, e isso o amigo dele, já vai levar na polícia, falando, olha só, não, mas isso é depois, isso é depois, na festa, começa a fazer tipo, um leilão dele, entendeu, ele está afastado, já sai para passear com a menina, começa a leiloar ele, quando ele volta para casa, está de noite, ele vê esse caseiro correndo, a cena até que te assusta, ele vem correndo na direção dele, e vira correndo, aí fica assustado com isso, não entende direito, e aí quando ele entra na casa, está a mãe lá, com a xicarazinha de chazinho, hipnotiza ele, cara, uma cena assim, o garoto se assusta, porque ela consegue, colocar ele naquele estado de hipnose, faz ele afundar, entendeu, você tipo, como se fosse uma televisão, ele se afasta da, 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 não é ele, sentado na cama, vendo TV, no dia do acidente da mãe, exatamente, traz ele para quando ele era criança, no acidente da mãe, e depois ele se afasta, ele fica no limbo, ele fica no limbo, olhando numa telinha lá na frente, assim, as coisas que estão acontecendo, ele acorda no dia seguinte, achando que foi um sonho, achando que foi um sonho, mas sem vontade de fumar, porque a mãe dele tinha falado, não, vou te hipnotizar, para poder fazer você parar de fumar, e, ou seja, ele liga para o amigo, o amigo começa a investigar, vai na polícia, conta essa história bizarra, para a polícia lá, mas a pessoa não acredita, fala, não, eu estou hipnotizando, pessoas negras, para trabalhar como escravo, escravo sexual, entendeu, a polícia não acredita, ele fala, não, você tem que acreditar em mim, meu amigo está em perigo, meu amigo está lá, entendeu, ou seja, o plot da história, eu não vou ficar contando pedacinho, pedacinho, não, mas vamos lá, vamos entregar logo a cereja do bolo, para vocês, essa família, eles já estavam fazendo isso, há um tempo, entendeu, o que eles faziam, eles achavam pessoas negras, a garotinha, a garota, que era a namorada dele, já tinha tido vários namorados negros, inclusive uma namorada negra, entendeu, aí eles pegavam esses namorados, que eles tinham, levavam para lá, quando levavam a mãe, com a xicarazinha, hipnotizava, fazia hipnose, fazia a pessoa, se afastar da personalidade dela, eles vendiam para, na verdade, o primeiro experimento, o primeiro experimento, foi os próprios avós, o pai dele, que era o atleta, corredor, e a avó, entendeu, que eles pegaram e colocaram, eles pegavam para fazer uma cirurgia, tiravam parte do cérebro, da pessoa, do idoso lá, do idoso, e colocava no jovem negro, ou na jovem negra, e bom, dava continuidade na vida da pessoa, só tinha que usar chapeuzinho, ou peruquinha, para não aparecer a cicatriz na cabeça, né, ou seja, bem bizarro, assim, esse filme, né, é, cara, é um filme bacana, é um filme bacana, e como é que ele consegue escapar disso, pegam ele, aí ele coloca no ouvido, algodão, coloca algodão no ouvido, e ele não escuta o barulhinho da xícara, né, aí quando o filho dele, o filho do médico, vai lá tirar ele da, tá preso lá, ele tá preparando o outro cara, pra transferir o cérebro, né, ele não escuta o barulhinho da xícara, que tá sendo transmitido na televisão, ataca ele, aí, meu irmão, começa a cena de matança, ele mata o garoto, né, ele mata o, o cirurgião, a mãe vai tentar pegar a xícara lá, pra fazer o barulhinho, pra hipnotizar ele, ele mata ela, foge da casa, atropela a empregada, a princípio, ele não sabe que ela seria a avó da garota transformada, né, mas depois ele descobre que a peruca cai, ele vê a cicatriz na cabeça, ele só consegue escapar, entendeu, porque o avô vai lá, pega ele, a garota vai lá dar um tiro, mas nisso ele consegue, com o celular, jogar um flash na cara do, do cara, e aí, ele se lembra, a personalidade do avô some, o cara se lembra, que ele tinha sido sequestrado, o cérebro dele tinha sido tirado, colocado lá, e, e aí ele salva, ele dá um tiro na garota, ele pega e dá um tiro na garota, e depois dá um tiro nele, se mata, né, porque ele não quer voltar pra aquele tipo de situação lá, chega um carro de polícia, entendeu, a gente já pensa assim, pô, meu irmão, ele tá fodido agora, vai ser preso, porque tá um monte de gente morta lá, ele é o único crioulo vivo ali, entendeu, e, na verdade, era o amigo dele, entendeu, era o amigo dele, que foi lá pra salvar ele, falar, eu sou segurança de aeroporto, eu consigo fazer as coisas, eu vim aqui te salvar, e acabou o filme aí, mas cara, o transcorrer do filme, é muito bom, eu acho que na verdade, esse eu não contei muito bem a história não, entendeu, deveria ter contado melhor, mas eu dei umas ideias pra vocês, assim, dá pra entender, que, tipo, é bem construído, sabe, é bem construído, você não se utiliza muito daqueles sustinhos bestas, entendeu, que a gente vê no cinema de terror, no cinema de suspense, ah, apareceu não sei o que, ah, apareceu aquilo lá, você vai sentindo medo, um medo gradual, um medo que vai crescendo na história, porque você não vai entendendo o que vai acontecer, tá acontecendo ali, o cara tá no meio de pessoas, entendeu, que querem fazer alguma coisa com ele, e você não entende exatamente o que essas pessoas querem fazer com ele, entendeu, elas parecem que gostam dele, mas de uma forma muito esquisita, entendeu, eles revelam que gostam de pessoas negras, que não tem preconceito, mas de uma forma muito, muito, como diria, muito de desejo, não, porque eu quero você, entendeu, na verdade, adquiriu o corpo do cara, entendeu, não é porque eles gostavam, ah, não, eu gosto de, mas na verdade, eu quero o seu corpo, para colocar a minha mente, entendeu, eu sou autor velho, entendeu, colocar a minha mente dentro do seu corpo, e utilizar, e ter, e voltar a ser jovem, né, isso é muito bem construído, na parte da música, entendeu, você tem uma construção musical, acho que de violina, de violoncelo, assim, que realmente te dá uma tensão na história, a parte da hipnose, é muito bacana, assim, tipo, ele realmente, você se sente caindo, entendeu, imagina, imagina a tua consciência indo embora do seu corpo, você olhando numa televisãozinha, lá longe o que está acontecendo, entendeu, e você se afastando, né, você realmente sente uma certa angústia em relação a isso aí, ou seja, o filme é muito bem construído, entendeu, nessa parte de suspense, de angústia, tem a parte de humor, entendeu, você tem as cenas que você acha até engraçado, entendeu, no filme, essa questão do preconceito, ela é muito bem colocada, entendeu, porque isso existe muito nos Estados Unidos, entendeu, é muito forte, entendeu, isso nos Estados Unidos, e, cara, é um filme legal, aconselho a ver, como eu já disse, tem na internet para baixar, mas estreou agora, está nos cinemas, entendeu, se você não encontrar lá nos seus preferidos sites de torrents, você vai no cinema e assiste, porque vale muito a pena, é o Corra, o Get Out, né, e é isso, vai lá para a gente, como foi a inspiração dele de fazer o filme, Ah, tá, tá, perfeitamente, é, o, o Jordan Peele falou, que ele se inspirou, de ver, é, de fazer o roteiro desse filme, que eu não sou a direção, o roteiro também é dele, né, é, para um esquete do Ed Murphy, né, ele estava assistindo um esquete do Ed Murphy, que falava, basicamente, disso, assim, dele, que tinha uma namorada branca, e foi visitar os pais, né, então ele conta uma história mais ou menos parecida com essa, e isso deu a sacação para ele criar esse, esse filme, né, é, a galera diz que parece um episódio de Black Mill, porque é fantasioso, né, claro, o Black Mill mexe com essas coisas de fantasia, de, de, de tipo, além da imaginação, né, cara, se a galera vir além da imaginação um tempo atrás, vai entender do que eu estou falando, é, cara, é um filme legal, você quer falar mais alguma coisa, tem mais coisas a falar? tudo bem, você pegou os pontos todos aí, peguei os pontos todos, mas eu contei a história tão mal, acho que ninguém vai entender nada dessa história, não sei o que é bom, não tem muito o que falar, tudo bem, não é para entender, não é para entender, né, eu gosto de ficar dando spoiler para os outros, é feio, é, mas é isso, Cultura da Ação TV, né, Cultura da Ação no Instagram, Lex A no Facebook, você gostou do canal, você se inscreve, você, dá um likezinho, dá um likezinho, se inscreve, porque o canal precisa, na verdade eu não estou precisando de inscrição, de like nenhum, cara, mas é isso, eu gosto de falar com vocês, entendeu, e conversa comigo, troca uma ideia, que eu acho mais importante do que like, do que joinha, do que trocar ideia, é mais legal, vamos falar de filme, é, vamos falar de filme, vamos falar de filme, né, vamos conversar sobre esse filme, vamos conversar sobre séries, isso aí, valeu, corra, 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 plu,